Música Mas quando eu falar meu nome, vê se rebola essa língua, é cacilda Música Música Quem é você? Lidinho! 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 Temos uma nova empregada! Música Não sei se tenho mais orgulho de ter meu cabelo pichain, meu nariz chato, meus lábios grossos, minha pele pigmentada Ou se tenho mais orgulho de ser um ser humano, na minha opinião, em ascensão Música Entre seu calixto! Ainda sou muito novo para entregar minha alma para Deus Música 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 Por favor, pode comandar que eu vou dar um show de ginasta Música Música Beijo do gordo Música 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 Música